Olha, vou pra mais informação, fim de semana, tá? De preparativos para bares e restaurantes em João Pessoa, depois de 4 meses fechados. Imagina aí como é que tá a expectativa pra quem passou tanto tempo em casa. Eu tô com um VT, é isso? Eu vou mostrar aqui com um VT, mas eu tenho também ao vivo daqui a pouco com Everton Corrêa, que vai dar uma passada nos principais locais onde hoje estão abertos. Vamos chamar. Oi. Atenção, atenção. Flávio Fernandes Urgente, atenção. O acidente agora, pelo que eu tô vendo aí, BR-230, é isso? Flavinho, é com você, Flavinho. Sentido Baier, João Pessoa Baier, não é isso? Oi, Jaceline, bom dia pra você mais uma vez. Olha, estamos aqui nessa via sobreposta, o encontro da BR-101 com a BR-230, aqui próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Manguinhos, em Baier, saída de João Pessoa para Campina Grande, onde um acidente aconteceu agora há pouco envolvendo esse veículo. Amigo, o que foi que aconteceu aqui? Engavetamento, é isso? Deixa eu começar aqui com o Sara Timóteo, da PRF, tá aqui no veículo. Sara, o que foi que aconteceu aqui? Bom dia. Bom dia, aqui sempre tem fluxo intenso pela manhã, né? E daí, por conta do fluxo, precisou reduzir a velocidade, o caminhão não observou que o carro reduziu a velocidade, provavelmente porque não estava aguardando a devida distância de segurança, e houve aí uma colisão, mas sem feridos, é caso só de uma declaração de acidente de trânsito, e só danos materiais, graças a Deus. Caso um engavetamento, acenas um veículo, ou os dois veículos, no caso o caminhão e esse automóvel? É, quando são dois veículos é colisão traseira, não é engavetamento. Não atingiu outro veículo na frente? Não, não atingiu outro veículo na frente, justamente porque este veículo guardava a distância de segurança do veículo da frente. É muito importante a gente guardar essa distância quando a gente está na BR. Diferente do caminhão, né? Que vinha em cima, praticamente. Isso, o caminhão vinha em cima do veículo. O caminhão é esse aqui? O caminhão é esse. Ok, Sara, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Tá aí, olha, o caminhão é esse aqui, que vinha bem atrás desse automóvel, como disse a Sara Timóteo, não. Vinha com uma distância de segurança do veículo, o veículo acabou freando, já por conta desse congestionamento aqui na BR, e olha só o estrago que aconteceu. Graças a Deus, apenas danos materiais, sem vítimas, aqui no local. Agora a gente registra, inclusive o trânsito está lento, agora já está fluindo melhor, porque o veículo foi retirado, mas quando nós estávamos chegando, o trânsito estava bastante complicado e, em consequência disso, ainda está uma grande lentidão que chega à região ali do Corpo de Bombeiros, à região do bairro dos Novais, até próximo o viaduto de Oitizeiro. Jaceline, eu volto contigo, deixo, portanto, esse alerta aos motoristas que vão passar aqui pelo local, até também para tomar cuidado, porque tem muitos pedaços ali, olha, do veículo que foi danificado no asfalto, isso pode, de repente, provocar um outro acidente, já que o motorista, porventura, possa frear para evitar esse estilaço ali de vidro e outro veículo que vem atrás e não tenha a distância de segurança pode acabar colidindo. Então, a gente pede a atenção dos motoristas ao trafegar, pelo menos aí nas próximas horas aqui por esse trecho. Eu volto contigo. Obrigada, Flavio. O menino competente sempre está em cima do lance. Tudo que acontece, Flávio está em cima, trazendo para a gente. E está aí, ó, trânsito lento, você que vai pegar a BR, acho que é BR-101, 430, bem no encontro ali das duas BRs, né? Sentido Baier, João Pessoa Baier, cuidado, porque o trânsito está lento. Tchau, tchau.